Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Facilite Seu Dia. Hoje a gente está trazendo para vocês esses aspiradores de pó vertical. A gente está trazendo para vocês três modelos, sendo dois da mesma marca, que é a Black & Decker, e um portátil sem fio da Midea. A gente vai falar um pouquinho desses aspiradores de pó, que são vassouras aspirador de pó, e a gente vai falar um pouquinho de cada um, a gente vai fazer um teste também com essas vassouras aqui, a gente vai jogar algumas sujeirinhas aí pelo chão e a gente vai testar a eficiência de cada uma. A gente vai falar também das particularidades, né? O que é ter uma vassoura dessa com fio, ter uma vassoura aspirador da Midea sem fio, e aí com isso vocês vão se basear no que é bom, no que não é, o que é prático e o que não é prático. Lembrando a todos vocês que o intuito do nosso canal é trazer facilidades aí para vocês. Como muitos sabem, a gente logo logo vai sair dessa casa e a gente vai para um novo apartamento. E lá no nosso apartamento, por ser um apartamento relativamente pequeno, de um pouco mais de 45 metros quadrados, então a gente está em busca de produtos que são compactos e que também são eficientes. Vamos começar aqui a mostrar para vocês primeiro os produtos e depois a gente vai para o teste. Esse aspirador de pó aqui, essa vassoura, né? Aspirador de pó aqui, ela é da marca Black & Decker. A gente comprou ela faz mais ou menos um ano, a gente trouxe ela dos Estados Unidos. A gente procurou esse modelo nos sites aqui do Brasil e a gente não encontrou. A gente trouxe ele aqui para apresentar para vocês, para comparar o que é um produto que é vendido lá fora, nos Estados Unidos, e um produto da mesma marca que é vendido aqui no Brasil. E a gente vai apresentar também o da Mideia, que é o sem fio. Bom, vamos começar por esse aqui dos Estados Unidos. Essas vassouras aqui, elas são muito práticas. Elas vieram aí para facilitar o nosso dia a dia, para a gente não ter mais que ficar aí rodando pela casa com uma vassoura, e aí você vai ter que pegar o apá, aí você junta com a vassoura a sujeira dentro do apá, e aí joga a sujeira do apá no lixo. Então, isso daqui facilitou muito, porque você vai, varre, ele aspira, automaticamente a sujeira já fica toda compactada aqui dentro. Você não precisa imediatamente jogar essa sujeira fora, você pode ir acumulando a sujeira aqui e depois jogar essa sujeira fora. Então, essas vassouras vieram para facilitar muito. Bom, essa vassoura aqui da Black Decker, a grande dificuldade delas, a minha mãe também tem um da marca da Filco, tá? A grande dificuldade que ela tem também é de ficar de pé, tá? Ela até fica, mas qualquer ventinho que bater, ela já cai, tá vendo? Essa é a primeira dificuldade dela. Por quê? Porque ela não possui suporte, tá vendo? Ela não tem suporte para ficar de pé, ó, ficou. Mas qualquer movimento diferente que você faz com ela, ela já cai. Outra particularidade dessas vassouras também são o fio. O fio dessas vassouras, ele é até grande. Ele tem aí aproximadamente 4 metros de extensão. Porém, a gente achou uma dificuldade enorme, sabe? De você ficar indo de cômodo para cômodo, ou então de você começar a aspirar e você ir de um cômodo para o outro, esquecer que você está sem o fio e ele, pum, desliga lá na hora e você tem que ir lá e voltar a ligar novamente. Essa é uma particularidade dessas vassouras com fio. Ela possui aqui um suporte para que o fio não fique solto, né, para fora. Ela possui também essa haste aqui que você consegue retirar, tá vendo? Transformando ele num aspirador portátil, que você pode aspirar o carro, por exemplo, você pode aspirar o sofá também, ou você pode colocar a haste aqui novamente e aspirar, sabe aqueles cantinhos, sabe? Das paredes que às vezes fica parecendo aquele pó, aquela sujeirinha, aquela teia de aranha que aparece ali de repente. Você consegue também, porque o cabo dele é bem comprido, tá? E é bem comprido. E ah, e um detalhe, ele é bem leve também. Ele vem com esse acessório, esse único acessório aqui, que é para te ajudar na hora de aspirar os cantos, tá? Canto da parede, dentro do sofá também você consegue. E uma coisa muito legal desse da Black & Decker, que ele é muito fácil e prático para você fazer a manutenção e a limpeza dele. Ele vem com um botãozinho aqui, ó, que você aperta, ele sai automaticamente. Aqui fica o motor dele, né, ele vem com essa espuminha, que é para evitar que entre resíduos, né, muito grande aqui dentro do motor. Então é importante você sempre tirar essa espuminha para fazer a limpeza dele. Ele é bem fácil de tirar e colocar. Aqui dentro, ó, é onde vai ficar toda a sujeira dele. Ele é bem simples, ó, você remove o filtro, a sujeira vai ficar toda grudada aqui dentro. Esse filtro aqui é como se fosse um tecido, sabe? Um pano, bem resistente. E ele é lavável. Claro, você não vai ficar lavando a cada vez que você aspirar o pó na sua casa. O certo é você retirar todo o resíduo daqui de dentro, tirar todo o resíduo daqui, desse suporte, e aí ele já está pronto para uso novamente. Só que com o tempo, isso daqui vai acumulando pó demais, e aí há necessidade de ser lavado. Então, o bacana desse aspirador da Black & Decker é que você não precisa ficar trocando filtros, não. Então, quando estiver muito sujo, é só você lavar, dar uma enxugada. É bom você colocar um pouquinho no sol também, porque isso é um tecido, então, para não ficar um cheiro ruim. E aí ele está pronto novamente para uso. Aí, para montar, é fácil. Você coloca o filtro, você coloca o motor, depois você encaixa a vassoura, e ele está pronto para uso. Ele vem com essas duas rodinhas aqui, que é de plástico. Eu não sei ainda se ele seria prático para pisos de vinílico. Aqui em casa é cerâmica, né? A gente até está um pouco preocupado lá com o apartamento, porque o apartamento vai ser piso de vinílico. Eu digo isso se ele não risca, tá? Por ele ser de plástico, ele não é emborrachado. Mas isso a gente vai ter que fazer testes lá no apartamento para ver se ele vai funcionar bem mesmo ou não. Outra particularidade dele, que eu queria mostrar para vocês, é que ele é baseado mesmo somente em aspirador de pó. Ele vem com uma pequena borracha, que é para que a sujeira não ultrapasse para cá. Ela não vem com nenhuma escovinha para que ajude a sujeira a entrar lá dentro. E o bocal dele, como vocês podem ver, é bem pequenininho, tá vendo? Então sujeiras maiores, como folha de árvore, por exemplo, né? Folhas de plantas como essa daqui, dificilmente ele vai conseguir passar ou ele vai acabar entupindo a entrada aqui, tendo que você parar de aspirar para poder retirar a sujeira para que ele volte a funcionar novamente. Bom, o outro aspirador que a gente vai apresentar para vocês também é da marca Black & Decker. Já esse daqui, ele é vendido no Brasil e também tem lá na nossa loja o Facilite Seu Dia. Lembrando que lá no Facilite tem outras marcas também, tá? Como o Filco, tem a Black & Decker, tem a Electrolux, tem da Consul, tem de várias outras marcas. É só você pesquisar lá e ver o que mais encaixa aí para o seu dia a dia. Esse da Black & Decker, ele também é de fio. Ele tem menos dificuldade de ficar de pé, ó. Tanto que você pode, às vezes, colocar ele meio de ladinho e ele não cai. Ele também tem aí aproximadamente 4 metros de extensão de fio. Ele é mais leve, tá? Que o importado. Ele é bem levinho. Então para as pessoas aí que têm um pouco de dificuldade com peso nas mãos, enfim. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, mas depois eu vou mostrar na prática, tá? A gente usando ali, fazendo os testes. É que esse modelo da Black & Decker, ele tem esse movimento aqui que facilita muito a gente na hora de passar embaixo da cama, passar embaixo dos armários. Isso é muito importante de você analisar na hora de comprar o seu aspirador, porque isso ajuda muito, tá? Do que ele ficar só nessa posição e você ter que ficar se desdobrando para ter que passar ele embaixo de alguns móveis. Ele já é um pouquinho diferente desse importado aqui, quando a gente fala a parte do filtro. Ele também tem um botãozinho aqui que você clica, ó. Ele solta automaticamente. O filtro dele é bem pequenininho, tá vendo? Ele também é lavável. Ele é bem simples de ser lavado, tá? Você pega uma escovinha, só passa a escovinha aqui, ó. A sujeira já sai. Ele, eu juro que eu não sei do que que é isso aqui. Ele me parece um plástico com pano, enfim. Então, para também não ficar um cheirinho ruim quando você lavar, é bom você deixar no sol, tá? De um dia para o outro, para que ele seque bem, para que você possa utilizar. Lembrando que você não precisa fazer essa limpeza geral nele todas as vezes que você for usar, não, tá? Isso é de vez em quando. Para você retirar e colocar o filtro, ó, ele é bem simples, tá? Você basta colocar ele aqui no suporte, você vira, ele já está encaixado. Para tirar, você vira anti-horário, ele sai. Ele é bem simples. O motor dele vem com esses furinhos aqui, ó, nas laterais. Ele aparenta um pouco de fragilidade. Confesso isso aí para vocês. Mas a gente já usou ele aqui na nossa casa, a gente fez os testes. Ele é um produto bom e aí vocês vão ver também ele na prática. Junto com esse equipamento da Black & Decker, ele vem também com essa escovinha para te ajudar na limpeza de estofados. E ele vem também com esse suporte aqui para você poder limpar nos vãos ou então nos cantinhos da parede e também nos cantos aí do teto. Ele é bem legal também. Como o importado, tá? Ele também é rodinha de plástico. Ele também não vem com nada. Ele não vem nenhuma escovinha aqui, ó, para que ajude a sujeira entrar dentro. E a entrada de sujeira dele também é bem pequena, tá vendo, ó? Isso também dificulta se você tiver aí uma sujeira maior, por exemplo, dificulta na hora da entrada dele. Ele, como um importado, ele também tem esse suporte que fica toda a sujeira aqui dentro que você pode ir acumulando, né, no dia a dia. E depois, quando lotar, você só abre e joga fora e ele já está pronto para uso novamente. E essa daqui, olha, gente, também tem a opção de você retirar essa haste. E aqui, ó, você abre essa pecinha aqui, você tira essa haste, aí ele fica com esse buraquinho aqui, ó. Você só apertar, ele fecha, tá vendo? Aí você tira essa peça e aí você pode utilizar os acessórios, tá vendo? Ó, você pode utilizar os acessórios dele. E para montar de novo, é bem simples. É só encaixar, ele é tudo de encaixe, né? É só encaixar, abrir a tampa, coloca a haste. Você vai dar o clique aqui, ó, para não soltar. Para guardar ele, é só você enrolar todo o fio, que para mim também não é muito prático. E prontinho, aí você pode já deixar ele lá atrás da sua porta, do lado do guarda-roupa, de pezinho lá, já pronto para o próximo uso. Agora, a gente vai falar da nossa queridinha aqui de casa. Ela está há pouco tempo aqui, vai fazer mais ou menos um mês. E a gente está gostando bastante. E a gente vai falar um pouquinho dela para vocês também, que é o aspirador vassoura da Mideia sem fio. Só de olhar para ela, você já percebe que ela é muito mais robusta. O material dela é de boa qualidade, tá? Você pegando assim, você já sente que é um produto muito diferenciado dos demais. Já esse aspirador de pó, como ele é carregável, ele vem com esse suporte aqui, ó. Ele não cai, porque ele fica preso no suporte. Deixa eu tirar ele aqui para vocês verem. Esse aqui é um suporte carregador. Você coloca ele aqui e deixa ele carregando aí no dia a dia. Esse suporte também, você pode deixar aqui do lado. Essa peça aqui, que é dois em um, que ela é tanto a parte de aspirar apenas, e você virando a haste, ela vira aqui um escovão, tá vendo? Em uma única peça. Não tendo a necessidade de você ter duas peças, tá vendo? Como o da Black & Decker. E para deixar ele guardado, é só você colocar aqui no suporte. Ele vem com esse outro buraquinho aqui, ó, que é para você, caso você não queira deixar ele todo montado do jeito que está aqui, você pode, ó, desconectar esse cabo, tá vendo? E colocar ele aqui do lado, ó. Ele pode ficar assim, ó. Dentro do seu quarto, ou dentro do seu guarda-roupa, ou na sua área de serviço, tá vendo? Ele fica bem bonitinho. Outra coisa muito legal desse aspirador aqui, é a parte da vassoura, né? Do aspirador dele. Dá uma olhada como é, ele vem com uma entrada muito maior de sujeira. Ele também vem com esse escovão aqui, ó, tá vendo? Que ajuda a sujeira a entrar dentro do aspirador. E além desse escovão, que ele fica girando aqui dentro, ele também vem com uma outra escovinha aqui, ó. Essa escovinha aqui, ó, ela ajuda a sujeira a ficar, puxa a sujeira lá para dentro. Ele também é totalmente portátil, tá? Você apertando esse botãozinho aqui, ó, você consegue desconectar e ele vira um aspirador portátil, tá vendo? Você pode colocar esse suporte aqui nele. Você pode usar essa parte aqui como aspirador para poder tirar, né, as sujeiras. Ou então, você pode deixar ele como vassoura para que você possa limpar o seu estofado, por exemplo, tá? Ou alguns cantinhos das paredes onde fica a sujeira, a sujeira mais acumulada, tá? Ele é bem prático também. Você pode colocar a haste dele, tá vendo, ó? E também ele fica bem grandão para que você possa fazer as limpezas da parede na parte de cima, tá? Ou nos cantos na parte de baixo. E para você ligar ele novamente como vassoura, essa peça aqui você clica e ela já está pronta para uso também. Outra coisa legal dela, por ela ser muito mais reforçada, você pode colocar ela, ó, em qualquer posição que ela não cai. Tá vendo, ó? Ela fica de pé. Não corre o risco dela cair e quebrar a sua máquina, por exemplo, tá? Ela fica bem de pezinho. A limpeza dela também é muito simples. A limpeza dela é muito simples também, ó. É só você clicar esse botãozinho aqui, vai sair o suporte de sujeira, tá vendo? Vai sair o suporte de sujeira. Para tirar a sujeira você vai remover esse filtro aqui, ó, onde vai ficar toda a sujeira aqui dentro, tá vendo? E aí, além desse filtro, ele tem um segundo filtro, que é só você apertar aqui, ó, aonde toda a sujeira também fica acumulada, tá? Tudo isso daqui que eu tô mostrando pra vocês é lavável. Você pode jogar a sujeira, lavar. Só essa pecinha aqui que ela tem uma espuminha, que é bom você deixar ela secar um pouquinho no sol, mas depois de lavado ela já tá pronto pra uso. E pra encaixar é simples também, ó. Encaixou. Encaixou a peça aqui. Você vai encaixar aqui na sua máquina. Pronto. Ela tá pronta. Outra coisa muito legal também da Mideia é que ela diz aqui na fitinha, ó, que ela é dois em um, tá vendo? Ela varre, ela aspira, tá? Em forma de ciclone. E ela também tira até 99% das partículas que podem causar alergia dentro da sua casa. Então, essa daqui da Mideia, ela é bem prática. Falando sobre a bateria. No manual diz que você consegue utilizar ela sem fazer a recarga até 40 minutos pra aspirar toda a sua casa. Lembrando que quando você vai de um cômodo pro outro, você acaba desligando ela em alguns momentos. Então, a gente fez vários testes aqui em casa com ela e nunca acabou a bateria dela. Pra carregar, ela tem um carregamento super fácil, tá? A primeira carga é de até 4 horas. As demais cargas ocorrem no máximo em até 1 hora. Pra carregar, é muito fácil. Você vai colocar o seu aspirador aqui na base. Automaticamente vai acender essa luzinha aqui vermelha. Quando ela estiver totalmente carregada, ela vai ficar verde. E depois que ela carregar e que você não utilizar mais, automaticamente essa luz vai apagar. Fazendo com que ela seja diferente dos celulares, por exemplo. Se a gente deixa o celular muito tempo carregando, por exemplo, dizem que aí perde a eficiência da bateria, né? A Mideia já pensou nisso. Após o carregamento dela, essa luz vai apagar e ela pode continuar aqui na base que não vai estragar a bateria dela, tá? Você pode deixar aí 1, 2, 3, 4, 5 dias carregando. Porque quando apaga, ó, ela já ficou verdinha, tá vendo? Daqui a pouco, essa luz verdinha, ela vai apagar. Significa que ela não está carregando mais. A única desvantagem que esse aspirador de pó tem sendo a bateria, que se você tem uma casa muito grande e você utiliza muito ele, pode ser que no meio da limpeza a bateria acabe. Então você vai ter que parar de fazer a limpeza da sua casa. Você vai ter que repor a bateria pra carregar. Esperar aí essa 1 hora pra voltar a funcionar novamente. Uma outra coisa também muito legal nela, gente, que eu não mostrei pra vocês, é que aqui na parte de cima, ó, tem um botãozinho de ligar e desligar. E ela também tem um outro botãozinho aqui, ó, que é de velocidade, que é no máximo e no mínimo. Eu vou mostrar pra vocês esses botõezinhos também na prática. Agora a gente vai fazer os testes pra vocês, pra vocês verem se vale ou não a pena ter uma vassoura dessa aspirador na sua casa. E antes da gente fazer o teste, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Não deixe de dar aquele seu like e também de ativar o sininho pra vocês receberem todas as notificações dos nossos vídeos. Ah, e lembrando, se vocês quiserem comprar esse produto ou qualquer outro, é só entrar aqui no nosso site da nossa loja Facilite Seu Dia. Bom, pra gente começar a fazer os nossos testes, a gente vai usar um pouco de arroz, tá? Representando uma sujeira maior. A gente vai utilizar pó de café, que ele é mais espesso, tá vendo? Representando aí uma areia, pó um pouquinho mais grosso. E a gente vai também colocar a farinha de trigo, que ela é bem, tá vendo, ó? É um pozinho mais pegajoso. Então a gente vai jogar um pouquinho aqui no chão e a gente vai ver aí qual é a mais eficiente, tá bom? Então vamos lá. Bom, então a gente vai jogar, ó, o arroz. E olha que eu limpei a casa ontem. A gente vai jogar um pouco de café e um pouco da farinha de trigo, ó. Bom, a gente já jogou a sujeira aqui, então a gente vai começar a fazer os testes. A gente vai fazer o teste primeiro pela... o da Black & Decker, que é esse, o importado. A gente precisou colocar um adaptador aqui, ó, porque ele é... a entrada dele é diferente, tá? Então a gente vai tirar um pouco do fio e aí a gente vai ligar ele na tomada. E vamos começar a fazer os testes. Vamos lá. Vocês viram que conforme a gente vai passando a vassoura pra frente, quando eu puxo pra trás, de vez a sujeira entrar pra dentro, a sujeira acabar vindo junto com o equipamento. A gente aspirou aí por volta mais ou menos de um minuto. Ainda ficou alguns grãozinhos, tá vendo, ó? Só entre os rejuntes, ó. Bom, agora a gente vai testar esse da Black & Decker, né, que é vendido no Brasil. E aí vamos começar a fazer o teste. A gente vai testar esse da Black & Decker. Desisto. Ele realmente não limpa. Ele até tira o pó. Como vocês podem ver, ó, a parte, o pó preto, né, que seria o café e a farinha de trigo, ele até que retirou, tá vendo? Mas o grão maior mesmo, que é o arroz, diferente da Black & Decker importado, que retirou todo o arroz, pelo menos a grande maioria, esse daqui não tá tirando nada, nada. Você consegue até ver dentro dele, só tem o pozinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Pera aí. Lá dentro só tem pó, tá vendo? Não tem nada de arroz. Diferente do Black & Decker importado. Ó, dá uma olhada. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha, tem bastante arroz, tá vendo? Arroz e o pó. Eu vou deixar a sujeira que tá aqui, né, que o Black & Decker do Brasil não conseguiu tirar. E a gente vai tentar fazer essa limpeza e os testes com a vassoura da Mideia. Só que a gente vai sujar um pouquinho mais também. Bom, agora a gente vai fazer o vídeo com a vassoura da Mideia. Vamos ver se ela vai ser eficiente na limpeza aqui. Vamos lá. E lembrando que eu tinha falado pra vocês, ó, que o liga e desliga dela fica aqui em cima, tá vendo? Apertando, ó, ela liga. E aqui tem o botãozinho de velocidade. Você clica, ele fica mais fraco. Notaram o barulho? Você aperta, ele aumenta o barulho. Vou fazer a metade na potência fraca e a outra metade na potência mais forte. Bom, vamos lá. Na potência mais fraca. Agora, só pra vocês darem uma olhada. Aqui foi aonde a gente limpou com a vassoura no mínimo. Agora na potência máxima. Vamos lá. Vamos lá. Bom, a gente já terminou o teste com a Mideia e eu queria mostrar pra vocês a eficiência dele. Dá uma olhada. Eu vou tirar aqui pra vocês o tubo da onde fica toda a sujeira. E, ah, dá uma olhada aqui dentro. Vamos tirar. Será que você vai conseguir pegar a produção? Dá uma olhada na quantidade de arroz e de sujeira que tem lá dentro. Tá vendo? Além desse suporte aqui, ele também tem... Deixa eu colocar aqui. Ele tem também esse segundo suporte aqui. Aonde fica todo o pó. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Toda a sujeira dele. E aí, gente? Gostaram aí dos testes que nós fizemos com as nossas vassouras aspirador de pó vertical da Black & Decker e da Mideia? A gente adorou. Bom, vocês viram no comparativo que a Black & Decker importado, ela é mais eficiente do que a Black & Decker no Brasil. Vocês viram o comparativo aí. Já o da Mideia, ele é muito mais eficiente. Por causa dessa vassourinha que fica rodando embaixo dela, que facilita esses grãos que são maiores entrar dentro do aspirador. Agora vocês vão me perguntar preço. Bom, essa daqui nós pagamos em torno de 16 dólares há um ano atrás no Walmart nos Estados Unidos. Essa da Black & Decker, ela custa 145 reais no nosso site, lá no Facilite Seu Dia, que tá aparecendo aqui embaixo pra vocês. E essa gigantona aqui, a Mideia sem fio, né, a bateria, que funcionou super legal, tá saindo aproximadamente a 483 reais. Lembrando que a diferença de preço entre elas são muito grandes. Mas você viu o quanto essa daqui, ela é eficiente? Gente, às vezes vale a pena você pagar um pouquinho mais e ter um equipamento melhor na sua casa, com mais eficiência e sem fio pra você ficar rodando aí pela sua casa. Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido mais esse vídeo. Não esqueça de deixar os comentários aqui pra gente. A gente vai fazer um teste também com a vassoura da Filco. Só que tá lá na casa da minha mãe. Então a gente vai pegar essa vassourinha pra fazer um teste, só que a gente não vai trazer aqui. A gente vai colocar lá no Instagram. Então não deixa de seguir a gente também no Instagram e também no Facebook, pra vocês ficarem sabendo de todas as novidades, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. E tchau!